Vamos lá gente, bom dia, 9 horas em ponto, segunda-feira, cadê aqui, dia 10 de outubro de 2022. Vamos ver o que vai acontecer aqui hoje, tá certo? Vamos tirar essas marcações aqui que eu fiz outro dia, cadê aqui, tirar aqui, vamos tirar isso aqui, e vamos seguindo, vamos ver o que vai acontecer aqui hoje, mercado já abriu, não vou fazer nada, abriu com gap down, estou aguardando um pouquinho, tá certo? Vou trabalhar com essas duas médias aqui, muito simples, muito fácil, e vamos correr atrás desse dinheirinho aí, tá? Nenhuma estratégia, isso aqui é uma outra corretora, tá certo? Não é a Genial, é a BTG, tudo bem, poderia ser na Genial também, não tem problema nenhum. A Genial está aqui atrás, está aqui atrás, poderia colocar aqui na Genial, vamos lá. Tanto faz para mim. Aqui, vamos lá fazer a mesma coisa aqui, tá? Só que aqui está errado, tá? Quero um minuto, e é aí que nós vamos trabalhar, tá? Não muda absolutamente nada. Na verdade, muda assim, aqui está com o negócio do dólar, lá não. Ah, vamos ver como é que está o dólar aqui, falar para vocês. O dólar está indicando venda e o índice está indicando compra no oráculo, que para mim, cara, estava muito bom, mas tem uns dias aí que eu vou te falar, viu? Então, se eu fosse apostar, eu apostaria agora a venda no dólar, mas não apostaria na compra do índice, não. Não sei porquê, mas... Está muito bagunçado lá, sabe? Vai e volta, vai e volta, é muito top. Então, a gente vai tentar ganhar. Vai tentar mostrar aqui. Não estou ganhando nada, porque a conta aqui é simulada, tá? Quando eu gravo, gente, aí não dá para trabalhar, viu? Eu me atrapalho, apertar botão, pausar, voltar, ir, voltar, e aí acaba apertando algo lá, sair da ordem, é uma bagunça. Não dá para se concentrar direito, a verdade é essa. Eu não consigo. Enfim, já mostrei algumas coisas aí na conta real, já mostrei que funciona, mas eu prefiro... Meu dinheirinho está lá. Meu dinheirinho está na BTG, está aqui, ó. Como é que eu vou mostrar isso para vocês? Está aqui, ó. Cadê? Está aqui, ó. Aqui está no dólar, né? Não está no dólar, tá? Então, está aqui em outras coisas, está com o Petrobras, por exemplo, tá? Então, está aqui, ó. Acompanhamento, tem lá algumas loçõezinhas e tal, né? Resultado aberto aqui e tal. Mas não é isso que eu quero mostrar, não, tá? Vamos fazer aqui. É isso que vale. Poderia ter vendido nesse toque. Está aproveitando aí que... Deixa eu tirar essa mãozinha daqui. Aproveitando para fazer uma venda, tá? Mas não deu, não deu. A gente tenta fazer de outra forma aí. Vamos entrar com 10 contratos, né? Fazer um volume mais ou menos. O que está indicando isso aí? Aqui está me indicando. Cadê? Deixa eu colocar... Droga aqui. Eu não tenho o que eu quero. Não tem problema. Depois eu faço aí. Então, eu vou fazer essa venda aqui. Fazer essa vendinha aí perto das médias. E segurar aí até onde der, tá? Por enquanto não tem stop, não tem nada. Estou confiando nas médias, tá? Posso tomar uma bucha grande aí? Posso. Posso sim. Estou aguardando aí. Vamos ver o que vai dar para tirar do mercado. Então, não está acelerado o gráfico. Está rapidinho agora, né? Pela manhã. Problemas com a Ucrânia, com a Rússia, problemas de financeiros no mundo todo, né? Inflação, deflação, mercado parando, Europa entrando em recessão. Complicado a coisa, viu? Complicado. Tem um gapzinho para fechar aqui, mais ou menos, né? Estou aguardando. Tem que ficar. Eu poderia sair. Fechou logo acima das médias. Já sai, né? Também pode ser, tá? Também pode ser. Mas aí, por exemplo, você perde uma queda. Começa aqui, ó. Vendeu aqui. Olha só. Se tivesse saído aqui, ó. Estava fora, né? Ah, mas pode sair e entrar. Pode. Vai de cada um, né? Vai de cada um. Fechou o gap. Essa primeira entrada do dia é sempre complicada, né? Fechou o gap. As médias ainda não cruzaram. Deixar bem maior aqui para vocês acompanharem aqui, ó. Que susto, né? É, complicado. Está mexendo rápido o dólar, né? Está mexendo rapidinho hoje. Se eu tivesse vendido aqui no dia anterior, a minha venda teria sido por aqui, ó. Chegava aí com um gap já com 15 pontos, né? 18 pontos já estava fora, né? Pelo menos com 13 aqui, né? Mas ficar posicionado aí não dá, né? O índice também está caindo, né? Vai saber. Eu acho que vai virar esse negócio aqui para cima. Vou tirar o volume aqui, cara. É demais. Só vibrando, só vibrando. Passa. Passa. Weis老itim. Passa. Obrigado. 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 Vou deixar bem grandão para a gente enxergar bem. Zera, espera a próxima entrada, né? Está de bom tamanho, mas não vou fazer não, tá? Aí vai de cada um. Falando para vocês aqui, já está descontado em monumentos, tá? Então está de 1.400 aí, livres já de qualquer... Fora imposto de renda no fim do mês, né? Aliás, preciso baixar minhas notas do mês passado que ainda não fiz aqui. Vamos falar em 1.500, né? Menos 20% para 1.200. 1.200 vezes 20 dias são 24 mil livres no mês. É bom demais, né? Mas eu prefiro mais um pouco. A média como dobrou aqui um pouquinho. Olha os médios que são. Não tem segredo aí, não, tá? Poderia trazer para cá, né? Vamos para cá, ó. Garantir 1.300 aí, 1.000 de trico, ó. Já garante aqui, né? Se voltar... Vamos aqui, né? Acho que acabou essa entrada aí. Eu vou zerar. Zerei com 1.780, praticamente. Livres e desembaraçados de qualquer coisa da B3 aí. Poderia ter continuado, tá? Mas tá bom, né? A gente tem que ter um objetivo, né? Pois é. Ah, mas é pouco aí. Com 10 contratos, você precisaria de 30 mil na conta? Vamos lá. Então, vamos lá. 1.779,8, dividido por 30, vezes 100, 5,93% no dia. Quase 6% no dia. Livres. Tá bom, né? Vou fazer a conta aí para vocês. Vamos colocar na tela, hein? Vou colocar na tela aqui, ó. 1.779,80, dividido por 30 mil, vezes 100, 6%, praticamente. Livres, tá? 5,93. No dia, porra! Quem ganha 6% no dia, livres? Do capital que aplicou. Não é porque 30 mil, porque eu falo 3 mil por contrato. Certo? 3 mil por contrato. É isso aí. Ah, mas entrei só com 10 mil. Bom, então você faturou muito mais, né? Percentualmente falando, né? Mas então, foi boa a saída. E agora é esperar. Não tem mais o que fazer. Agora espera. Estou vendo o quê? Estou vendo que tem uma tendência Bom, se a gente for considerar o mês todo de outubro, está meio embolado, né? Ah, mas isso aqui pode cair muito mais? Pode. Pode sim. Pode sim. Não me importa. Já deu o que tinha que dar hoje. E acho que vou parar por aqui, para não estender muito esse horário aqui, tá bom? Para o vídeo não ficar grande. Um vídeo do quê? De 13 minutos e 15 segundos até agora. Eu acho que está de bom tamanho. Então eu vou parando por aqui, por hoje, tá? Vocês viram aí? Entrei aqui, ó. Segurei a onda aqui. Nesta subidinha aqui. Segui as médias e saí aqui embaixo. Seriam 1.800 reais. Aí deu 1.779,80. Não tem problema nenhum. E agora? Quando você vai entrar de novo se entrar? Bom, se eu quiser arriscar mais, eu vou esperar cruzar as médias. Não vou entrar de novo agora. Aqui eu entrei, né? Como tocou na média ali, chegou pertinho. Pela segunda vez eu entrei. Eu não vou fazer isso aqui, não. Porque eu não vou devolver. Certo? Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Quase 2.000 reais no dia. Em meia hora, em 15 minutos de trabalho. Ah, mas é porque você entrou com 10 contratos. É. Você estaria com 178. Com um contrato. Né? Aí você faz a compra. É a mesma coisa, cara. Cadê a máquina aqui pra mostrar? Então vamos zerar tudo. Tá. 178 reais dividido por 3.000. vezes 100. É a mesma coisa. 5,93%. É igualzinho. Você aqui ganha um percentual daquilo que você colocou lá. Ah, mas eu não trabalhei com mil reais. Eu vim com um contratinho. Um contratinho com seus 150. É. Mas você precisa ter mais capital de margem de garantia. Não adianta você fazer diferente. Você vai quebrar a cara. Certo, certo. Então tá bom. Se aqui virasse. Se comprou aqui, virasse aqui a média. Você ia perder 700 ou 70 reais, vamos dizer, com um contrato. Já tá fora do jogo, cara. Não adianta. Tá bom? É isso aí. Vou parar por aqui. Forte abraço a todos. Espero que tenham gostado. Hoje foi super, hiper rápido. Vai ser esse o tema hoje. Abraços. Deixa o like. Abraços. Tchau.